Revisor Leopoldo Revisoras e Revisor Leopoldo Muito obrigado. Devo começar que devo ser o único que vou usar papéis. Apenas isso é só por uma questão de organização, visto eu não perceber quando é que vão entrar os slides. Vou colocar aqui no meio, não se importa bem, não. Basicamente, será uma tarde para esquecer e não uma noite para esquecer. Apresento aqui ideias para salvar Portugal, numa altura que Portugal atravessa até um bom momento. É curioso, eu dizia esta semana que a grande maioria das pessoas está, neste momento, a tentar abandonar o país, toda a gente está a tentar sair, e o FMI é a única coisa que quer entrar. Cara, eu gosto muito de Portugal, do meu país, talvez por isso é que apresento todas estas ideias para salvar. Reconheço-me e subscrevo aqui as declarações da bióloga. Ela disse-me, disse-me a mim e a todos que estavam aqui, sinto-me realizada em atividades menos limpas. E eu também me sinto realizada em atividades sujinhas, gosto de me sujar. E vou muitas vezes ao pornobiology. Bem, gostei também aqui da apresentação do marketing de guerrilha, aqui pelo André. Acho que hoje em dia para se casar é necessário realmente algum marketing de guerrilha. Os gays hoje em dia também podem casar, eu acho bem. Todas as pessoas podem experimentar serem infelizes. É um direito que lhes assiste também a eles. Gostei também da apresentação do Luís quando nos falou sobre crianças. E eles esqueciam-se de dizer uma coisa. De facto, o melhor do mundo não são as crianças. O melhor do mundo é, como toda a gente sabe, o Cristiano Ronaldo. Bom, claro que depois gostei muito da dança da Lara Pereira, que não conhecia. Mas lembro-me bem do programa Uma Noite do Sonho, que era o Gocha, que apresentei, não era nada. Era a Catarina Furtado. Era a Catarina Furtado. Catarina Furtado apresenta sempre estes programas de talentos. Bom, vamos então. Vamos então. Ideias para salvar Portugal. Tenho várias. Pensei em algumas. Umas mais executíveis do que outras. Eu acho que é importante salvarmos Portugal. É uma tarefa que me parece muito nobre. Já outras pessoas o tentaram salvar. E depois de o tentarem salvar, tiveram que abandonar o país. Eu não sei se é isso que poderá acontecer comigo. O mais conhecido de todos foi o D. Sebastião. Ainda hoje há pessoas que esperam ao lado do mar que D. Sebastião apareça no meio do Novoi. Lembram-se? D. Sebastião. Tinha já este estilo gay na altura. Há quem diga que foi esta história, esta atitude das pessoas dizerem adeus que influenciou o senhor do adeus que faleceu a passada semana. Eu tinha uma ideia espetacular para homenagear o senhor do adeus que era na mesma avenida, que era ali no Saldanha. Não sei se tiveram a oportunidade de o ver. Temos o senhor do adeus a dizer adeus e passado uns metros ter alguém a fazer um manguito só para contrariar, ser uma nova figura. E agora que desapareceu um deles, acho que pode ser uma figura que pode aparecer. Enfim, o D. Sebastião foi de facto o primeiro a abandonar o país. Logo a seguir tivemos a linda de Susa, com a sua mala de cartão. Mais recentemente tivemos o Vale Azevedo, que ainda hoje vive em Londres. Tentou salvar, não conseguiu-se. Tentou salvar o país e salvar-se um pouco a ele. É verdade que sim. E finalmente o Luís Figo, que declarou que quando quer problemas, vem para Portugal. E de facto, os problemas portugueses são muito característicos. Eu gosto assumidamente de problemas. E já fui a outros países e vos garanto que não têm os nossos problemas. Têm outros e não são tão bons. Eu não acredito, por exemplo, numa relação sem problemas. Mas, e se está tudo bem, parece que há sempre uma paz podra. Tem que haver discussões. E eu acho que nós podíamos fazer um turismo até a esse nível. Quem quisesse ter problemas, podia vir para o nosso país, porque é muito fácil. É muito fácil, não é? E as pessoas, nem todas elas, querem ter uma vida certinha. Eu, pessoalmente, continuo a dizer que não gosto de meninos de risco ao meio. Por exemplo, este menino de risco ao meio. Onde é que ele está? Cá está. Por acaso, até gosto deste menino, que até tem feito coisas bonitas. Bom, para começar, o que eu acho que Portugal precisa, e que pode ser, de facto, execuível, é um milagre. E eu não estou a falar no sentido metafórico do termo. O milagre de Fátima já foi há bastante tempo. Há quem já não acredite no milagre de Fátima. E depois de ser revelado, por exemplo, o terceiro segredo de Fátima. Eu não sei se aqui alguém se recorda do terceiro segredo de Fátima. Alguém sabe qual foi o terceiro segredo de Fátima? Era uma espécie de tentativa de homicídio ao Papa. A Nossa Senhora terá visto isso e revelou um dos pastorinhos. E basicamente, só agora muito recentemente, o Papa, acho que já foi o atual Papa, não, talvez tenha sido o Papa João Paulo II, não sei, não faço agora a ideia, mas revelou. E esse segredo não era tão bombástico como eu estaria à espera. Eu cresci, lembro-me da minha infância, e cresci sempre a pensar que este terceiro segredo seria algo muito mais calamitoso, e que seria uma espécie de Terceira Guerra Mundial, ou o fim do mundo. Eu devo começar que na altura preferia que fosse a Terceira Guerra Mundial, porque podia não ser o fim do mundo. Ele tinha essa esperança. Mas eram duas coisas mais, e eu sabia-o. Em relação, aqui, ao terceiro, neste caso, ao milagre de Fátima, a minha ideia é seguirmos o exemplo escocês. O exemplo escocês, basicamente, é o monstro do lago Ness. Mais uma vez provamos que, em relação ao milagre, e a um fenómeno destes, não é necessário termos provas cabais de que o vimos. é necessário afirmarmos com convicção de que existiu algo. E os escocês foram prodigiosos a fazerem. Hoje em dia, muito turismo que temos na Escócia deve-se ao monstro do lago Ness. Eu não sei se já lá foram, mas têm vários postos de observação, em variedíssimos lados, onde vocês podem ver o monstro. E, perante este exemplo, eu acho que nós podíamos criar também um monstro português. A Serra da Gardunha pode ser um belíssimo sítio, mas a nível de acessos para os turistas não tem assim muitos. Pensei, e perdoem-me, que Lisboa, por ter melhores acessos a nível de transporte, poderia ser o melhor local, e pensei em Monsanto, que é um sítio bom para termos um monstro. O que nós teríamos que fazer era criar algumas imagens difusas, por telemóvel, algo de não muito profissional, encher a imprensa internacional com estas imagens. Em Portugal, ninguém diz nada. Até à espera que alguém avance com uma notícia, há uma coisa estranha a acontecer. Como se poucas coisas estranhas acontecessem já em Portugal. E se torna-nos credíveis, não é? É mais uma. Portanto, termos basicamente imagens que descem e basicamente termos um nome para o nosso monstro. Na Escócia é o Nessie, aqui seria o Monty, visto ser em Monsanto. Era simpático. Teríamos vários merchandising, com camisolas a dizer eu fui, mas não vi, eu fui e vi mais ou menos. Ui, que horror! Era o Monty. Bom, eu acho que tínhamos que ter este vídeo. Eu só para esta apresentação, para verem o quanto isto pode ser simples de fazer, e conto com a vossa colaboração, quando foram um milionário à custa do Monty, fizemos um pequeno vídeo mesmo em Monsanto. Vamos ver este vídeo que pode, depois de ter o tal marketing de guerrilha, que o André há pouco falou, e que nos podemos todos, então, enriquecer. Basta. Epá, o que é isto? Se calhar é o monstro. O monstro? Epá, não será a tua mãe? Isto é o monstro de Monsanto. É o monstro de Monsanto. Se calhar é. Se calhar é o monstro de Monsanto. Epá, vamos ver a minha... Eu sei que isto é muito estúpido, mas a ideia é basicamente... É esta e não passa muito daqui. Ok, esta é a primeira ideia. A segunda ideia é, de facto, tratarmos melhor os nossos velhos. Os nossos velhos, eu acho que, são muito maltratados em Portugal. Eu acho que é uma ideia universal. Eu não sei quem é que convencionou que a partir dos 60, 65 anos, as pessoas basicamente se tornam inválidas para tudo. Não percebo porquê. Parece que as pessoas, a partir dessa idade, só dão conferências como esta. Como estão a ver, eu tenho metade dessa idade, que é convencionada. Estou aqui já a dar conferências. Isto pode querer dizer alguma coisa. Bom, eu acho que temos que fazer render os nossos velhos. Eu sei que isto pode ter um lado pejorativo. Não é esse, obviamente, o meu objetivo. Mas temos, de facto, que render os nossos velhos e contar com a sua experiência, com a vida que tiveram. E pedir-lhes, basicamente, para uma situação como esta, que é atual, que não se demitam de ajudarem Portugal. A ideia que eu tive foi perguntar aos meus vizinhos, que são, possivelmente, os vizinhos mais simpáticos do mundo, e que são estes que podem... Que estão nesta... Isto é a minha vizinha de baixo, com o seu marido. Isto é um senhor que vende eletrodomésticos. Na verdade, compõe eletrodomésticos. Televisões, telefones... É um arranjador. É coisa que já não se vê. Aqui são todos os meus vizinhos na minha rua. Este senhor não sei o que é que faz. Por que é que é este senhor? Estou a ver agora. E a verdade é que eu lhes perguntei aos meus vizinhos, eu moro em Lisboa, mas sou do Porto, e fui morar para uma rua que se chama Rua Conde das Antas. Que é giro. E fui perguntar o que é que eles poderiam fazer por Portugal. E da mesma forma que eu lhes perguntei a eles, gostaria de fazer esta pergunta a todas as pessoas mais idosas, que eventualmente já estão retiradas, e que não se importariam de fazer alguma coisa pelo nosso país. Isto foi o que eles se mostraram capazes. Eu, pelo meu país, sou capaz de ir de campo polito a pé, à Semelha da Neto, à Expo. Pelo meu país, faço rico pato como laranja. Isto é leitão, mas pronto. Eu tenho gente para tapar buracos. Eu tenho uns buracos. Quero encaldenado. Eu tenho uma solução para o país. Em vez de estarem lá do Torre, estarem lá trabalhadores. Eu, por Portugal, sou capaz de votar no candidato Vieira. A hora tem que ficar a mão. Eu posso ajudar a pôr o país lá em cima, porque sem arranjar o elevador. Isto é o meu vizinho que faz. Eu, para salvar Portugal, ofereci um almoço ao FNI. Isto é o melhor tacho ali da minha zona, em Campo Lido. Isto é o Sr. Albino, o dono do restaurante. Cozido à portuguesa à quinta-feira, já sabem. Estão convidados. Mas isto é paradigmático daquilo que eu acabo de dizer. De facto, irrita-me que as pessoas com mais idade se demitam tão cedo. E 60 ou 65 anos parece-me cedo para o fazerem. Na verdade, gostaria que ninguém se demitisse. Bom, depois, uma outra ideia é, de facto, a atitude que os portugueses têm que ter em relação ao nosso país. Tudo bem que seja um hábito muito nosso dizermos mal do nosso país, mas acho que devíamos todos criar uma regra e entendermos de uma vez por todas que podíamos criticar o nosso país só entre portugueses. Isto é, que se se aproximasse um turista, imediatamente mudaríamos de conversa. É um bocado o que faz o Futebol Clube do Porto, que é um país dentro de outro país, não é? Com os resultados que, infelizmente, para mim, que sou benfiguista, todos percebemos. Portanto, a ideia seria esta. Não dizer mal de Portugal, pelo menos perto de turistas. Vamos ver um exemplo daquilo que pode acontecer. Isto em Portugal não há um político que se aproveite, um único. Por causa da cimeira, é tudo a parar o trânsito. Por causa dos carros climáticos, é só o deputador da Pará. Mas é uma desgraça. Porto-larde, porto-larde. Olha, olha, olha. E então, e o nosso significa, é? Não, não significa. Está mal, está mal. Mas agora, agora, está mais curto. Estou a ver. Isto é um exemplo. Aqui está o turista. Isto é o acuduto das Águas Livres. De resto, é perto da minha casa. Foi uma produção bastante caseirinha esta. Mas, basicamente, este é o exemplo que me parece ser adequado. Portugal tem que ser crítico em relação a si mesmo. Obviamente, só isso pode levar a progresso e evolução. Mas não tem que ser estúpido. Os espanhóis, por exemplo, fazem na perfeição. Ou acham que os espanhóis não dizem mal uns dos outros. Dizem. Já alguém ouviu aqui um espanhol a dizer mal do seu país? Não. O chocolate espanhol é muito mal. E as raças espanholas. A quarta ideia é, basicamente, fazer com que o país não viva só do passado. Portugal fala em demasia dos descobrimentos. Mandasse-o nisto e haveria uma lei que proibiria qualquer português de falar dos descobrimentos. Estamos a falar, aliás, de algo que aconteceu há 500 anos. Eu não sei como é que alguém se pode vanglorizar. Tem uma coisa que aconteceu há 500 anos, não é? É como se alguém se for a olhar de ter nascido. Não estou a falar sempre do meu nascimento. Nasci e aconteceu. Pronto, acontece a todos. Nascemos todos assim no hospital. Portanto, a partir de agora, se alguém falar dos descobrimentos, houvesse uma lei e o que acontecia era basicamente isto. Já viste isto? Portugal foi grande nos descobrimentos, pedimos ter descoberto a Noruega. Por causa do bacalhau, mas estava a seguir pelo mar acima. Está bem, mas tens que ver. Nós descobrimos o Brasil só para descobrir aquela bunda. Os seus documentos, por favor. O senhor não sabe que não pode falar dos descobrimentos? Bom, isto basicamente era o meu principal objetivo. Era que isto acontecesse. Mas, infelizmente, não é possível. Tenho três minutos. Tenho que ser muito breve em relação às minhas últimas três ideias. Quase todas elas já não têm mais imagens em movimento. É uma pena. Não temos mais cinema. Mas temos slides. Bom, eu acho que há falta de heróis, pelo menos que vivam cá. Os heróis mais proeminentes, todos eles são ligados ao mundo do futebol, já não vivem em Portugal. Não querem ter problemas, como eu digo. Estou a falar do José Mourinho, do Cristiano Ronaldo, não é? O Cristiano Ronaldo que disse que basicamente pode acabar a carreira no Sporting, embora eu não acredite. Bem, há falta de heróis. Eu acho que podemos importar outros heróis. Estou-me a lembrar do Capitão América. Estou-me a lembrar do Batman. Estou-me a lembrar do Hulk. Não o azul, que nós conhecemos daqui. Mas do verde, o inofensivo e amigo do ambiente. Bom, e então o que é que nós podemos fazer? Tratar bem heróis. Heróis que nos seus países estão a ser subestimados. E eu pensei no Robin, que é o acompanhante do Batman, e que é um herói muito maltratado. Nós podemos dar-lhe boas condições a nível de alimentação, alojamento, isento de impostos. Isento de qualquer tipo de fiscalização, o que já acontece com a grande maioria dos empresários portugueses. Portanto, trazemos o Robin. Ele passa a ser o nosso novo herói. Naturalizamos o Robin português. E temos assim, somos um país que acolhe sempre novos heróis. Eu peço uma salva de palmas para o Robin. Finalmente, quando tenho um minuto e meio, dizer que era importante também termos a nossa gripe. Quase todos os países já a tiveram. A Espanha já teve gripe. A Ásia já teve gripe. Mais recentemente, o México teve uma gripe. Eu acho que Portugal podia ter a nossa gripe, uma gripe portuguesa, que promovesse o nosso país. Porque, pensando que não, é um grande Martin. Toda a gente fica, olha, de onde é que vem? Vem de Portugal. É essa coisa que nós precisamos também. Será isto um Martin de guerrilha também? É possível que o seja. A gripe PT. Que depois teria também os russos salários para quem a administrasse. Esta gripe também teria uma característica. As pessoas com esta gripe queixavam-se mais e ficavam logo debaixo de um mês. Que era a grande característica da gripe. Bom, finalmente, é uma das que eu gosto mais, que é dispensar coisas supérfluas. Existem muitas em Portugal. Aquilo que eu advogo para aqui, basicamente, é suprimir o amarelo do semáforo. Já toda a gente percebeu que ninguém cumpre com isto. O amarelo significa verde em Portugal. E a minha ideia, basicamente, é que, pelo menos a este nível, Portugal seja pioneiro e que os semáforos em Portugal só tenham o vermelho e o verde. E pronto, o meu tempo acabou. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.